Eu morava no interior de Minas Gerais e na minha casa era aquela casa bem de roça mesmo. Tinha um quintal gigantesco, muitas árvores e era o que eu mais amava. Subir em pé de árvore, pegar fruta, comer direto do pé, era uma infância maravilhosa. Só que aí, quando eu tinha mais ou menos uns seis aninhos, eu caí. Eu caí, quebrei o pé, fui para o hospital e tive que engessar o pé. E a partir dali, a minha única diversão era assistir televisão. Pois é, aí era um domingo e eu estava assistindo o Gugu, o programa do Gugu. Quando passou um famoso, que eu fiquei encantada por ele. Comecei a me apaixonar por ele. E eu comecei a escrever cartinhas e fazia o meu pai entregar no correio para mandar para todos os programas de televisão possível, para ele poder me notar, para ele poder me ver. E ali começou um processo. E na época, era isso, eram essas cartinhas. Eu fui crescendo e essa paixão só foi aumentando. Era algo que eu amava que ele fazia. Aí teve um dia que eu fui, já estava mais velha. Eu criei um Facebook, né? Adicionei ele, óbvio. Já procurei as redes sociais, tudo que era de próximo dele, para poder me aproximar o máximo possível. Aí eu tive uma festa e ela foi surpresa. Meu pai fez uma festa surpresa para mim. A minha mãe, coitada, era uma pessoa que, assim, era muito arroça. Ela não acreditava muito nessas coisas, sabe? Então, ela não dava muita moral. Já o meu pai me apoiava em tudo. Ele fez uma festa surpresa para mim. E o tema foi o tema desse famoso. E eu tirei uma foto, postei no Facebook. E esse famoso repostou. Eu fiquei maluca, desorientada. E eu falei, caraca, eu não acredito, meu Deus! Eu queria dar um troço de felicidade. E aí, eu... Mas isso para mim não bastou. Eu queria mais. Eu queria falar com ele. Eu queria ser amiga dele. Detalhe. Ele é americano. Então, eu queria muito, mas muito mesmo, falar com ele. Para falar com ele, eu tinha que aprender a falar inglês. Então, eu comecei a estudar inglês. Sim. Comecei a praticar inglês. Comecei a estudar. Comecei a me dedicar. Gente, tirava 10. Porque se eu falasse assim, se um dia eu tiver a oportunidade de falar com esse cara, eu vou saber falar. Você já imaginou eu encontrar com ele e não conseguir? Eu tinha uma esperança muito grande dentro de mim. Muito louco isso, né? E eu amava muito isso. Ele me fazia bem, de certa forma. Aí, teve um dia que eu descobri uma pessoa que era muito próxima dele pelo Facebook. E eu mandei solicitação de amizade. Essa pessoa aceitou. E eu comecei a conversar com essa mulher. E ela foi a que me deu um empurrãozinho para poder conseguir. Um dia, belamente, eu estou tranquila na minha casa quando o meu messenger toca. Quem que era? Era ele. Ele veio falar comigo porque ela pediu. Ela falou de mim. Ela falou do meu carinho, do meu amor, sabe? Que eu era do Brasil. E ele me respondeu. E, tipo assim, a minha família, por mais que era do interior de Minas, a gente tinha um contato gigantesco, grandíssimo com São Paulo. A gente tem uma família muito grande de São Paulo. Então, a gente sempre ia para São Paulo, sabe? Sempre mesmo. Quase todas as semanas a gente estava por lá. Então, quando eu comecei a conversar com ele, foi ousado o meu inglês, né? Coloquei meu inglês em prática. Nem estava acreditando que isso estava acontecendo, gente. E aí, ele pegou e foi falar comigo. E ele pegou e falou que de duas em duas, dois em dois anos ele vinha ao Brasil porque ele tinha, assim, família em São Paulo. E desde então, nós nos aproximamos, sabe? Para ter uma ideia, a gente foi virando muito amigo. Muito mesmo. A gente se falava sempre. E era incrível, sabe? Uma conexão de alma. E é algo, assim, de irmandade, sabe? É muito louco isso. Aí, teve uma vez que ele pegou. Eu já estava com 18 anos. E a gente com muito amigo. Gente, para vocês terem ideia, a gente era tua amiga. Uma vez a gente até brigou. Se afastou e depois voltamos a conversar. E aí, ele pegou e falou que ia vir no Brasil. E queria me encontrar no restaurante em São Paulo. Cheguei lá. Ele estava sentado. E eu estava morrendo de vergonha. E ele dando gargalhada de rir de mim. E eu super, hiper, mega, sem graça, super tímida. Nossa, eu estava morrendo de vergonha. E aí, ele pegou, eu sentei. A gente começou a conversar. E eu, por que você está rindo? Ele, cara, da sua timidez. Como se, tipo assim, nossa, como se eu fosse a pessoa de outro mundo. Sabe? Por mais que a gente não se conhecesse pessoalmente, parece que a gente se conhecia, sabe? E foi muito engraçado. E dali para frente, a nossa amizade só se fortaleceu. Aí, a gente começou a sair inúmeras vezes. E agora, antes da pandemia, ele veio morar no Brasil. E a gente é super amigo. A gente é super próximo. Eu fiquei muito feliz de realizar um grande sonho. De me aproximar de uma pessoa que eu sempre admirei, sabe? E a gente ser amiga. É muito incrível. É muito legal. E é muito diferente. E é isso. A história de hoje é para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. E para a gente sempre acreditar. A gente sempre persistir. Por mais que foi uma amizade, para mim foi uma grande conquista. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? O que vocês acharam da história de hoje? Hoje eu trouxe uma história divertida, animada, muito diferente. Eu amei. Caraca! Podia ser um quadro do canal e toda semana tem uma história assim, né? Então, se você também já conheceu um famoso, se você já se aproximou de um famoso, já namorou, já beijou. Vamos trazer aqui para o canal. Vamos contar essa história. Fechou? Porque é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, estou na minha casa nova. Olha a bagunça que está. Cheio de caixa de mudança. Mas eu estou aqui gravando para vocês em casa para não deixar sem vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.